E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro bacana aí, um velocímetro de Oligator, vou fazer a demonstração aqui, olha só que velocímetro bacana, tem duas versões aí, a primeira é essa versão aqui que é marcada em quilômetros por hora, KM barra H que está ali no meio escrito, e a outra versão é milhas por hora, que é mais para os americanos gringos, aqui no Brasil é quilômetros por hora, então é este mesmo, velocímetro, tem uns arquivos Cleo também aí, que você pode estar utilizando, que ele altera o ritmo da velocidade do ponteiro, eu coloquei um modelo normal para demonstrar, mas tem uns outros lá de speed, que aumenta a velocidade do ponteiro, onde para estar marcando 140, acaba marcando 80, 180, e aí vocês podem me testar, o possível está muito bacana, muito bem feitinho, tá bem legal esse município, a noite ele também fica bacana né, olha só que bacaninha aí, bem legal esse município, a noite ele também fica bacana né, olha só que bacaninha aí, bem legal esse município velocímetro aí, bem feitinho né, quem quisesse esta opção, também pode estar baixando aí no bloco beleza então galera Fui! Fui!